Nossa, gente, olha quantos papéis higiênicos que temos aqui, no atacado, gente, olha, olha quantos pacotes de arroz lá, vai até lá em cima, olha, olha que massa temos aqui de bom, nove reais esses daqui, esses papéis higiênicos, cincão, olha, pacotão, salgado de arroz, farem de frio, todo mundo estoque, vai levar doze reais, tá, não, não, daqui, olha, tem doze Vem, bi, vambora 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 Vem, bi, rosângela Ô, meu dobro